Amareta 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 Cheia Se engordar de cores, folhas, sabores Pra enfeitar Essa Clareia Correndo Amareta Desafiando o mundo de areia Que sonho entre os dedos Dos meus pés Correndo Amareta Desafiando o mundo de areia Que sonho entre os dedos Dos meus pés Amareta Seca Amareta Cheia Se engordar de cores, Flores, flores, amores Pra enfeitar Essa clareia Essa clareia Essa clareia Amareta Amareta Seca Amareta Amareta Se engordar de cores, flores, amores Pra enfeitar Essa clareia Amareta 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 Obrigado.